Fernando Camelo de Almeida é o novo líder do CDS-PP de OVAR e concedeu ao Ribeirinhas TV uma entrevista exclusiva, em que fala da sua vida, da sua carreira e acima de tudo da sua visão para OVAR, que no seu entendimento está a ser muito mal gerido por Salvador Malheiro, atual presidente da Câmara Municipal. Nasci na extinta maternidade do Hospital OVAR, há 40 anos atrás, fiz a minha vida, até os 5 anos vivi em Avanca, depois vim fazer, com 6 anos vim para OVAR e fiz a minha escolaridade em OVAR, a primária, o ciclo, o secundário, onde fiz muitos amigos, felizmente, e faço a minha vida toda em OVAR, no campo profissional também trabalhei muito tempo em OVAR, agora há uns anos que estou a trabalhar em Aveiro, trabalho no setor automóvel e adoro aquilo que faço, aliás, sempre trabalhei no setor automóvel, há 21 anos. Bem, ser obarense é ter uma costela da nossa terra, é adorar a nossa terra, é sentir no período do carnaval aquele bichinho que nos puxa para fora de casa, é gostar de não passar uma semana sem ir ao furador ver o mar, é adorar a ria, e é amarmos realmente a nossa terra e as pessoas que aqui habitam. Como primeira crítica, aponta a falta de segurança que OVAR vive, bem como a questão da mobilidade dos ovarenses com mais dificuldades de locomoção. Relativamente às acessibilidades, o concelho está com estradas muito deterioradas, vemos artérias do centro de OVAR com bastantes buracos, e depois há uma questão que se prende com os acessos para as pessoas de mobilidade reduzida. Continua a não haver a mínima sensibilidade para essa questão, a começar pelo edifício da Câmara Municipal, que devia ser o primeiro a dar o exemplo. Situação de insegurança, mas não me sinto seguro, porque vê-se sempre alguns grupos, ainda agora recentemente pelos vistos, foram aqui apanhados, apanhado alguém que traficava droga. A zona central, por exemplo, isto agora fugindo um bocadinho do OVAR, o centro de Macedo também tem sido alvo de insegurança, ou seja, não há uma política de segurança clara para que os munícipes se sintam seguros. Fernando Camelo de Almeida adianta que é preciso apostar-se em empreendedorismo, atraindo também novas empresas para se criar emprego, bem como critica Salvador Malheiro sobre a política de educação adotada. Vou dar um exemplo, criar, atrair mais empresas, mais investimento. Não vejo que isso aconteça. E não basta fazer algumas visitas a empresas já existentes, que também é importante essas visitas, mas não basta fazer essas visitas, é preciso atrair novos investimentos para se criar novos empregos. Dar livros escolares, manuais escolares, para todos os alunos do primeiro ciclo, indiscriminadamente, é um erro. É uma medida populista e é um erro. Acho que deveriam ser atribuídos, sim, a quem prove ser carenciado, a quem prove necessitar. Sobre a polémica dos ajustes diretos, refere não compreender como é possível haver um enorme valor adjudicado desta forma, classificando mesmo como um exagero nas adjudicações diretas que superam os 2 milhões e meio de euros em pouco mais de um ano e meio. Aqui na Câmara Municipal de Alvaro, há algumas coisas que me começam a espantar, nomeadamente, como é que é possível, em 2014, ter havido cerca de, passou de 2 milhões e meio de euros de adjudicações diretas, e na Câmara Municipal de Aveiro, capital da distrito, ter havido cerca de 1,3 milhões, ou seja, metade. Há aqui alguma coisa que deve ser motivo de reflexão e ponderação, porque de facto acho que se entrou num exagero das adjudicações diretas. Sobre as últimas eleições, refere mesmo que Salvador Malheiro foi beneficiado por elementos do Partido Socialista que traíram Vítor Ferreira, inclusive o ex-presidente da Câmara Municipal de Alvaro. Eu não queria entrar muito por questões de fora interno do Partido Socialista, agora não há a mínima dúvida, para quem estiver um bocadinho atento, de que o doutor Vítor Ferreira foi vítima também da situação interna do Partido e de alguns elementos do Executivo, que prejudicaram a campanha, não lhe dando qualquer tipo de apoio, e até aparecendo alguns a apoiar. E o candidato de Salvador Malheiro. Sobre uma possível coligação para as legislativas entre o PSD e o CDS, este responsável adianta que se o diretor de campanha do PSD for Henrique Araújo, não estará disponível para fazer campanha em conjunto. No caso de haver coligação para as legislativas, campanha em Alvaro, não tem qualquer problema. Eu, pelo menos, sei distinguir o que é política local, o que é política nacional, sei distinguir o que é o combate político das relações pessoais entre as pessoas, e, portanto, estarei de braços abertos para fazer campanha, no caso de irmos coligados com o PSD. É óbvio, é óbvio, que não estarei tão disponível para fazer uma campanha, como foram as últimas europeias, que francamente correram mal, e os resultados nos escritam à vista, em que o PSD colocou um diretor de campanha que não era de relacionamento fácil e, portanto, parecia uma campanha do PSD com a sigla do CDS e não uma campanha de coligação PSD-CDS. E, nesse sentido, deixar claro que o CDS não estará disponível para fazer campanha com o PSD numa coligação em que tenha uma pessoa do tipo que teve nas europeias a gerir a campanha. Portanto, isto para nós está fora de questão. Fernando Camelo de Almeida deixa ainda críticas à política seguida para a gestão da RIA, bem como alguns conselhos ao Executivo Alvarense. Sei que não é da competência da Câmara resolver o problema da RIA, mas sei que a Câmara também deve exercer influência e deve fazer pressão para que a situação se resolva uma vez por todas, que é uma situação que se alastra há muitos anos. Já é da competência da Câmara, por exemplo, pintar estes muros que estão horríveis, no verão colocar os chuveiros a funcionar e colocar um recipiente de lixo, assim como cortar a erva e, por que não, colocar aqui alguns caminhões de areia. Portanto, nós temos o exemplo da Praia do Monte Branco aqui na Torreira, que é uma praia agradável onde apetece estar. Para finalizar, o novo líder do CDS-PP de Alvar deixa a porta aberta a uma coligação com o Partido Socialista de Alvar para as próximas eleições autárquicas, o que irá fragilizar as hipóteses de Salvador Malheiro em ser reconduzido para novo mandato. Se primeiro está o Alvar, se nós acharmos que é mais importante para nós em Alvar seguir um rumo diferente das diretivas de nível nacional, poderíamos ter um problema e sei que estou... Que seja uma coligação com o PS, por exemplo? Não vejo problema nenhum nisso. Eu sei que ao dizer isto estou a ser polémico, mas assumo, mas assumo, o CDS em Alvar não está, nem nunca vai estar, sujeito às diretivas do Partido a nível nacional. Fomos criticados, penso que até pelo Presidente da Câmara, por ocasião dos 40 anos do PSD, o facto de estarmos juntos no Governo e na União de Freguesias estarmos coligados com o PS. Isso não é um problema estar coligado com o PS. Nós estamos coligados com o Alvar, neste caso com a União de Freguesias de Alvar, que é o mais importante para nós, não é ser o PS ou ser o PSD. E vou-lhe dar um exemplo, fala ao roto dos farrapados, porque o Salvador Malheiro esquece-se na altura quando fiz essa referência que anos antes o PSD tinha estado coligado com o CDU, na mesma junta. No dia 27 de março, assiste à entrevista na íntegra a Fernando Camelo de Almeida, em exclusivo no Ribeirinhas TV, onde aprofunda estes e outros temas polémicos como a coligação entre o CDS-PP e o PSD em 2013, e em que o PSD errou a corda e preferiu o apoio de elementos do Partido Socialista. E aí